Tudo na tua volta, ela pode cair, mas você não pode, entende? Paz interna, e a paz interna, ela só vem com essa coerência, com a confiança que eu tenho em mim mesma, de que eu sou capaz de suportar e superar qualquer desafio que a vida vai me trazer. E a gente já começa aprendendo sobre o poder dos pensamentos. Puxa, tem gente que fala assim, ah, eu sou triste, por quê? Passa o pensamento da tristeza, retém. Ah, eu sou muito ansiosa, porque passa o pensamento que te leva para a ansiedade, você retém. Mas a gente precisa entender que a gente tem poder sobre os pensamentos. Como eles podem comprometer e transformar a nossa vida, a gente precisa aprender a cuidar deles. E para conversar sobre o tema, a gente recebe a psicóloga, teóloga, palestrante, mentora, minha querida, Meirica Mia. Oi, Cláudia, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Ai, a gente aprende tanto com você. Gente, ela é um show. Eu amo estar aqui, gente. E eu vou falar mais. Estou fazendo a mentoria da Meirica Mia e eu te indico assim, com muita tranquilidade. Ai, obrigada. Faça também, porque é crescimento mesmo. Você vai ser o tempo inteiro estimulada a ser uma pessoa melhor, tá? Ela é show. Nossa, obrigadíssima. E tem exercícios práticos, tal. É muito bom. A parte importante é a gente entender que a mente não é o cérebro. Então, existe uma confusão entre o que é o cérebro e a mente. A mente, ela está em cada célula do nosso corpo. E é por essa razão, a nossa sociedade, que ela é ocidental, ela tem a mania de separar tudo. O bom de separar, classificar, é que organiza. Só que a gente acaba separando cabeça de corpo. E é o que acontece na mente forte, a mente poderosa e a mente fraca. A mente fraca, gente, é aquela mente que você pensa, mas não faz. Então, a gente planeja e não executa. Então, existe uma disfunção aqui. Uma desconexão entre a ordem, que é a vontade divina, do tipo assim. O que é a vontade divina? É tudo aquilo que te faz bem. Por exemplo, comer comida saudável. Mas na hora de você comer, você está comendo aquilo que não é bom. Então, você pensa, quero fazer minha ginástica, mas aí você está lá dormindo. Então, essa desconexão é o que enfraquece a mente. Então, hoje, gente, eu vou dar algumas dicas, inclusive, depois, para a gente poder fortalecer a nossa mente no tripézinho. Qual é o tripézinho básico? Nós temos o tripé espiritual, nós temos a base racional e inteligência e o emocional. Como que cada uma funciona? Todo ser humano precisa ter... O espiritual vai dar o propósito, a direção na sua vida. E aí, ele também vai desenvolver as virtudes humanas, que é a força da vontade sobre os desejos humanos. Os desejos animais. Então, ela controla, inclusive, a emoção. Aí, nós vamos ter o racional, que é a inteligência, que vai ajudar a gente a planejar, organizar, negociar com esse mundo, lidar com a realidade. E o emocional, que é a ação. E a emoção, ela puxa toda a nossa energia para fazer uma ginástica, para você colocar seus planos em prática. Você tem que fazer movimento e agir no mundo. Então, quando a gente tem uma disfunção em qualquer um desses pontos do nosso tripézinho, nós vamos ter o que a gente chama de mente fraca. Essa desconexão entre o propósito que eu desejo e aquilo que eu consigo executar. Então, quando a gente fala em mente blindada, em mente poderosa, não é só pensar, minhas queridas amigas. Não é só pensar. É a conexão entre aquilo que eu penso e aquilo que eu executo. É isso que me dá autoconfiança. É isso que me dá segurança na vida. Eu vi, esses dias, no programa lá do Benditor, uma cena que eles passaram, que é, nessa guerra, destruíram todo o vilarejo e a mulher continuou lá, estava tocando um piano. E aquela cena mostra que tudo na tua volta, ela pode cair, mas você não pode. Entende? Então, quando você tem essa fortaleza de que, às vezes, acontece uma tragédia na sua vida, você perde uma pessoa muito querida, ou perde um emprego, ou acontece alguma coisa terrível na tua vida, tudo bem, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o importante é que você mantenha o seu alicerce em ordem, para que você lide com isso da melhor forma possível, com menos sofrimento possível. Que o sofrimento, ele vai vir em algum grau, mas que você não sucumba a ele. Tá certo? Então, vamos lá. Como que funciona... ...esse desenvolver dos três pilares? Gente, existe a nossa maturação biológica e existe uma maturação psicológica. O problema, Cláudia, é que a gente evolui biologicamente, então a gente tem a nossa idade, só que, mentalmente, a gente ainda é um bebê. Quando é que a gente se comporta como um bebê? Quando a gente não desenvolveu as ferramentas de cada faixa etária. Então, por exemplo, como é que um bebezinho chama a mãe porque ele está com fome? Ele chora, certo? E tem gente que continua usando essa mesma ferramenta quando está grande, quando já é adulto. Como que a gente chora? Como é que adulto chora? Reclamando. Então, aquela pessoa que só reclama, mas não faz nada, é um bebê chorão. Concorda comigo? Porque ela só reclama, 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 mas não faz absolutamente nada para lidar com a realidade. Ele não becima, reclamando. Isso, então nós temos o que a gente chama de dois nascimentos. Nós somos paridos duas vezes. O primeiro parto é quando a gente sai da barriguinha da mãe e a gente entra para o nosso lar, que eu chamo que é o segundo lar, que o primeiro lar é o da barriguinha. E o segundo lar é o da família. Quando você consegue fazer a maturação dessa segunda fase, é quando você está pronto para viver a vida. Então, o ideal seria que a gente, nesse desenvolvimento, a gente desenvolvesse os nossos contrapontos, que é a energia feminina e masculina dentro da gente. O que é isso, energia feminina e masculina? É a função da mãe. Então, o que a mãe faz com criança? Ela nutre, ela dá carinho, ela dá comidinha, ela cuida do corpo, ela dá banho. No desenvolver, a gente tinha que assumir esta função. Então, saber eu cuidar do meu corpo, eu nutrir a minha parte emocional, eu saber me acalentar. O problema é que a gente não desenvolve isso e a gente cria dependência emocional. Aí eu quero, eu me relaciono com a outra pessoa achando que o outro tem que me dar. Só que no desenvolvimento, eu preciso criar isso. em mim mesma. Porque senão, a gente começa a se relacionar buscando pai e mãe. E a pessoa, ela não é meu pai e mãe, ela é meu parceiro. E ele não vai poder me dar aquilo que às vezes eu estou querendo. Porque na carência, a pessoa que se comporta como um bebê, ela vai querer que você me cuide. Você tem que cuidar de mim, eu busco um salvador para a minha vida. Porque a minha mãe é o salvador. Isso é inconsciente, né? É inconsciente. E aí, as relações, elas são problemáticas, porque você está exigindo de uma pessoa uma coisa que ela não pode te dar. Ou seja, era uma coisa que eu tinha que fazer, transformar o amor da minha mãe, internalizar e eu poder dar isso para mim. Para você mesma. Então, você ser a sua própria cuidadora. Exato, porque quando eu estou triste, eu preciso saber como lidar com a minha tristeza. Essa é a energia feminina. Isso. E a energia masculina é eu com o mundo. É quando eu começo a trabalhar, é quando eu começo a me sustentar sozinha, como eu começo a lidar com a realidade. Então, pessoas que não têm esse princípio masculino desenvolvido, o que ela vai querer? Alguém que é para mamar ali. Então, é o seguinte, é aquele tipo de mulher, por exemplo, que vai arrumar um cara rico, porque ela quer que ele ganhe o dinheiro para ela. Ela quer usufruir do que o outro faz. Ou é aquele adolescente eterno, que tem lá 25, 30 anos, está dentro da casa do pai e da mãe e não trabalha. Porque ele não tem esse princípio ativo de transformação do mundo e quer que o pai e a mãe façam isso por eles. É o eterno adolescente. Eu acho que é um problema muito frequente nessa geração e até acho que vale uma pauta sobre esse assunto. Sim. Porque tem muito pai com dificuldade de fazer o filho crescer, né? Exato. Mas eu queria só chamar a atenção uma coisa aí, você que está acompanhando todo esse papo. Energia feminina e masculina nada tem a ver com gênero, tá? Todos nós temos uma energia e uma masculina? Todos nós. Então, a pessoa que não tem um dos lados desenvolvidos, ela vai ficar capenga na vida. Ou ela vai ter um emocional muito frágil, então ela vai criar ansiedade, depressão, ela vai ser raivosa demais, explosiva demais, ela não sabe lidar com as emoções. E a pessoa que não tem um racional funcionando, a inteligência, ela vai ser uma pessoa desorganizada, procrastinadora, ela vai ter dificuldade de negociar com a vida, entendeu? Então, a gente precisa dos dois lados, isso é a mente forte. Então, quando a gente integra esses dois pontos, aí sim a gente vai ter a tal da mente blindada, que é você pensar e você fazer. E é isso, gente, que dá o carisma na pessoa. É a pessoa que tem fluxo, é a pessoa que ela está conectada, que é o que dá a energia viva da pessoa, porque... E naturalmente, a gente vai se atrair por pessoas assim. Então, as pessoas que são muito carentes, elas falam assim, ai, elas têm esse pensamento de fantasia, do tipo assim, ai, você vai me dar uma pílula mágica para eu resolver todos os problemas da minha vida, para eu ser uma pessoa muito querida e todos vão me amar. Esse é um pensamento muito infantilizado, que é muito parecido com criança. A criança tem esse mundo da fantasia, o mundo das princesas, onde as coisas são mágicas e as coisas acontecem sem eu ter que mexer uma palha da minha energia, certo? Então, quando a gente fala em temas como esse, que é a mente poderosa, as pessoas se atraem por esse tipo de tema, porque elas vêm nessa ilusão de que elas vão aprender alguma técnica que vão resolver todos os problemas da vida dela e que magicamente, só eu pensando e estando sentado na minha cadeira, no meu sofá, as coisas vão mudar na minha vida e não muda. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui já é a quebra da fantasia, então eu estou dizendo, eu já estou frustrando a pessoa aqui, né? Do tipo assim, amigo e amiga, a vida não vai mudar se você não se mexer. Então, se você deseja uma mente poderosa, uma mente em paz, uma mente blindada no sentido de que você não é manipulado pelas coisas do externo, né? Você precisa desenvolver e merecer. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Deus não vai fazer para você aquilo que você é capaz de fazer. Então, assim, é importante a gente ter espiritualidade? É. É importante a gente ter esse contato com o divino? É. Mas não se iluda no sentido de que alguma coisa mágica é. Minha mãe falava assim, não adianta pedir uma coisa que você que tinha que ter feito, porque Deus não é desonesto. Exato. Aquela história que a criança fala, mãe, ora para eu passar de ano, ora para ir bem na prova. Deus não é desonesto. Se você não estudou, não vai bem na prova. Exato, você entendeu? Então, essa confusão é o que a gente tem hoje com essa coisa, quando as pessoas falam do segredo, quando as pessoas falam assim, ah, é só você pensar positivo. Pensar positivo é extremamente importante, essa é a primeira coisa no nosso dia. Mas agora eu entendi, é pensar positivo, é o corpo todo pensando, ou seja, pensando e agindo. É, é quando a vontade... O meu braço está positivo, ou seja, minhas mãos são diligentes, a gente vai e faz. Então, é assim, olha, Cláudia, por exemplo, é quando a vontade encontra o desejo. Então, por exemplo, às vezes a vontade é assim, eu preciso comer salada. E é quando eu desejo comer essa salada. Porque tem gente que é assim, eu preciso comer a salada, mas eu desejo comer o bolo. Entende essa disfunção? Então, quando eu tenho essa coisa inteira, canalizada para um lugar só, aí eu tenho uma mente poderosa. Por quê? Porque todo o meu corpo, o meu pensamento, o meu coração e o meu instinto, eles me levam para um lugar só. Maravilha. Eu vou te lançar um desafio aqui, porque eu fico sempre me colocando no lugar da minha amiga que está em casa. E tem muitas que elas... Você deu o exemplo da mulher que casa com o marido para ficar ali só recebendo, né? Tem muitas que não, trabalham fora e eu não quero que elas se sintam assim. Onde é que está a energia masculina desta mulher que fez opção de ser dona de casa e que é uma opção muito valorosa, importante, né? Muito bem, olha, Paulinho foi para o outro compromisso dele, mas a gente já exibiu a gravação de ontem, mas a de ontem é a verdade de hoje, porque o que eu falo, gente, é o que eu realmente acredito e eu amo esse produto e uso mesmo todo dia, tá? Agora, voltando aqui, estava conversando com a Mayden nesse meio tempo, eu fico realmente muito preocupada, porque eu sei que muitas de vocês que estão em casa e que fizeram opção de serem donas de casa, não estou falando todas, mas algumas ficam lá com a autoestima meio abalada, acham que, ai, mas eu deveria trabalhar fora, eu deveria ser a dona do dinheiro. Então, vamos conversar sobre isso, porque é importante você entender que você também tem esse lado feminino e masculino e que sua mente também pode ser uma mente poderosa com a escolha que você fez, é ou não é? Exatamente, e eu quero, inclusive, eu adorei a sua pergunta, porque ela vai fazer esclarecer uma questão aqui, quando eu falo em sair para o mundo, em ser produtivo, não é só a questão do dinheiro, toda vez, o que é sair para o mundo? É fazer algo que não seja para o seu próprio umbigo, é algo que vai mudar o mundo, é algo que vai modificar o mundo, então serve trabalho voluntário, tudo que vai tirar você da zona de conforto e das quatro paredes da sua casa serve. Então, assim, mesmo que seja de graça, mesmo que você pinte um quadro e ofereça isso para alguém, mesmo que seja para você ir na igreja lá do seu bairro, ensinar alguém a fazer pintura, entendeu? Em tecido. É você encontrar o seu propósito de vida? Isso, e algo que seja fora de você, ou seja, algo que beneficie o outro e não só você. Sim, um propósito que toque a vida do outro. Exato, porque senão a gente fica tudo para mim, para mim, para mim. É que eu sempre enxergo o propósito de vida assim, para mim, propósito é tocar a vida do outro, porque esse propósito próprio, para mim isso é autobastecimento, né? E a pessoa que é muito infantilizada é sempre para ela, eu mais bonita, eu mais rica, eu mostrando para o outro o que eu tenho, eu viajando, eu usufruindo da vida, quer dizer, tudo é eu, eu, eu. Então, essa postura do eu, 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 ela é muito primitiva, ela é muito infantilizada, porque a criança é egocêntrica, a criança acha que o mundo gira em torno dela. Quando a gente amadurece, a gente tem um contato com o mundo, e eu falo assim, poxa vida, na minha relação com este mundo, como é que eu me transformo e transformo o outro através da minha relação? Então, porque quando eu me jogo para esses desafios externos da minha casa, eu sou desafiada, eu tenho que assumir comprometimento, eu tenho que ter responsabilidade, eu marquei com pessoas, as pessoas estão me esperando, eu tenho que enfrentar chuva e sol, porque eu tenho que ir até lá, e às vezes está chovendo, e aí eu tenho que, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que ter iniciativa, as pessoas vão me trazer problemas, eu preciso resolver problemas, entende? Então, ela tira da zona de conforto, mas conforme eu vou vivendo isso, eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu falo, nossa, olha só, hoje eu sou muito mais responsável, hoje eu sou mais segura, hoje eu tenho mais autoconfiança, então a gente percebe que nessa dinâmica da relação com o mundo, eu vou me tornando uma pessoa melhor, e aí essa baixa autoestima, ela vai sumindo, porque você vai vendo o valor que você agrega na vida do outro, independente de ter troca monetária, e aí sim você se baça no mundo, porque você, quando você faz um serviço voluntário e faz bem feito, a questão da troca monetária é uma questão de escolha sua, porque se você já sabe fazer isso, o dia que você precisar trocar por algum dinheiro, você troca, entendeu? Você não está vítima de uma situação presa dentro da tua casa, entendeu? E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, o papel de pai e mãe é temporário, filho, a gente não é pai e mãe para o resto da vida, é isso que a gente tem que entender que os nossos filhos, durante o período da adolescência deles, eles têm que aprender a se virar e ser alguém, ser alguém na vida não é ganhar dinheiro, não, ser alguém é assumir quem eu sou. Então, quando eu me coloco aqui hoje, como uma profissional, por exemplo, eu falo, você faz o quê? Quem você é? Então, você tem que colocar a tua identidade ali, do tipo, cara, é assim que eu me apresento para o mundo e é assim que eu me relaciono com este mundo. Então, assumir uma identidade, mesmo que seja numa ONG, mesmo que seja trabalhando voluntariamente, porque eu quero, tipo, sozinha, eu posso abrir qualquer coisa, tipo, olha, eu vou na tua casa e vou fazer um bazarzinho onde eu vou vender roupas. Quem é você? Eu sou eu que vendo roupas, entendeu? Para a pessoa assumir quem ela é e gostar do que ela resolveu fazer. Exato, e ela vai se colocar assim no mundo. Se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Exato, entendeu? Independente de ter troca monetária ou não. Já é. Então, assim, a gente já tira esse preconceito, vamos dizer assim, né, da vida de qualquer pessoa, achando que você só é alguém se você está ganhando o seu próprio dinheiro, tá? Então, você veja que a intenção, ela é muito mais importante nessa questão. É igual você fazer caridade. Tem gente que faz a caridade pelo coração, porque o coração pediu. Outra, pensa assim, deixa eu ver se eu tenho alguém olhando, porque daí eu vou dar o dinheirinho para ver que as pessoas, né, vão falar que eu sou boa, uma pessoa boa. Então, a ação é a mesma. Mas a intenção, ela é diferente, tá? Então, assim, quando a gente fala na mente poderosa, para nunca você ser abalado, né, por qualquer questão, porque veja bem, a gente tem vírus, a gente tem doença, a gente tem guerra, a gente tem tanta coisa acontecendo no mundo, o que não dá é para a gente se sentir vulnerável a qualquer coisa que aconteça na vida. O que a gente só quer ter é paz interna. E a paz interna, ela só vem com essa coerência, com a confiança que eu tenho em mim mesma, de que eu sou capaz de suportar e superar qualquer desafio que a vida vai me trazer. Adorei o exemplo que você deu, inclusive, assim, da boa ação, né? Quando a pessoa faz uma boa ação sem esperar nada, não precisa que ninguém veja, ela faz o que ela quer, com amor e com entrega, né? Ou seja, ela não fica dependendo de nada externo, ela se supre, ela se alimenta. E esse é um trabalho que todo ser humano precisa fazer. Então, esse amadurecimento, então, olha só, o nosso povo, ele é um povo muito, que adora se vitimizar. A vítima, ela é sempre um bebê, lembra sempre disso, gente, a hora que você começar a reclamar, e aí você pergunta, o que eu estou fazendo para sair dessa situação, além de reclamar? O que eu estou fazendo, além de falar mal do meu vizinho, para resolver o problema que ele me traz? Quer dizer, eu estou indo lá conversando com o vizinho ou eu só falo mal dele? Entendeu? Que isso não vai resolver o problema. Agora, ir lá conversar com o vizinho, falar, olha, meu amigo, nós estamos com um problema aqui, como é que a gente resolve? Isso eu estou trazendo para a realidade já. E aí eu já estou trabalhando o meu aspecto masculino e estou me desenvolvendo, porque tudo que é ligado à realidade, real, aqui, problemas reais, é o que já é amadurecimento. Então, assim, toda vez que eu fujo de um problema para não resolver, tudo que me tira do presente, tudo que me tira do presente é uma fuga e eu regrido. Então, por exemplo, ansiedade. A ansiedade, as pessoas são muito ansiosas, elas fogem para o futuro, porque elas não aguentam viver o presente. Então, elas estão o tempo inteiro pensando no futuro. A pessoa com depressão, ela vive no passado, porque ela não consegue lidar com os problemas do presente. Então, como eu nego o problema do presente e eu não me sinto capaz de resolver, eu vou para o passado e fico lamentando o passado, onde eu não consigo mais mexer, porque eu tenho uma recusa a amadurecer. Então, toda vez que a gente tem essa dificuldade de conectar o que eu quero com o que eu faço, por exemplo, se eu não quero algum problema, se eu não quero alguma situação na minha vida, a pergunta é o que eu estou fazendo para resolver este problema. Então, eu tenho um exercício muito legal, posso já dar uma... Claro, adoro. Olha só, gente, se você quer, então, fortalecer a sua mente, existem formas de você trabalhar os três níveis, né? Então, um nível emocional, gente que tem problema nesse aspecto, tem ansiedade, é nervosinho e tudo mais. Então, você vai ter que trabalhar o quê? Você vai... Bom, primeiro o propósito, vamos trabalhar primeiro o propósito, que é o espiritual, né? Que a gente começa com ele. Todo dia de manhã, você vai fazer a sua higiene mental, então, pensando no teu propósito e se casando com ele. Você vai casar o aspecto masculino e o feminino. No seu sentimento e aquilo que você deseja. Então, você fala assim, olha, eu quero fazer esse projeto. Sempre pensando em algo que seja um pouco diferente de você, que seja para o outro, tá? No aspecto racional, você vai organizar o teu dia seguinte, planejar o teu dia seguinte e executar, tá? Então, essa organização vai trabalhar o seu aspecto racional ligado à inteligência. Então, a inteligência, ela te ajuda a planejar. É uma área... São áreas cerebrais que você só consegue desenvolver, tipo, na adolescência, até a maturidade. Então, por isso que os 21 anos, ele tem uma razão biológica, tá? Então, essas áreas cerebrais, elas precisam ser estimuladas, tá? E o aspecto emocional é o fazer, é a execução, tá? Então, quando você canaliza a tua energia e para de ficar pensando no problema da vida dos outros e foca na sua, no seu planejamento, então você está conectando o propósito, que é a direção, mas toda a tua energia de pensamento para organizar e criar um método para você fazer aquilo e o teu sentimento, que já vem com as sensações corporais, que é o teu corpo, executando aquilo. É lógico que a gente vai ter uma série de dificuldades, é normal isso acontecer, todo mundo vai ter isso, eu tenho isso, todo mundo tem, nós não somos perfeitos, mas o importante é que todo dia pela manhã você fala assim, eu vou começar de novo, eu derrapei ali, mas eu estou melhorando. E a cada dia você melhora nesse ajuste entre aquilo que você deseja e aquilo que você tem. Automaticamente, conforme você vai ganhando esse traquejo, que você vai conhecendo você mesmo e suas autossabotagens, você vai perceber que as pessoas vão se interessar por você mais. Naturalmente, você não procura e você está focada em você, mas como você já está no caminho, de alguma forma as pessoas, elas enxergam isso em você, elas falam, cara, essa pessoa, ela descobriu um caminho e eu quero estar junto. Isso a gente chama de carisma. É quando a tua energia, você para de gastar ela em tudo quanto é lugar e você concentra, carisma é concentração de energia. Essa luz que sai naturalmente da pessoa é o que atrai as pessoas naturalmente, entendeu? Então, naturalmente, você vai acabar até tendo aquilo que você sempre desejou, mas sem precisar buscar isso. É uma coisa que vem natural, entendeu? Então, acho que quando você está nesse propósito, naturalmente você tem tudo aquilo que você realmente deseja. Gente, que show, né? Olha, eu espero que você tenha entendido. Só tem... o tempo já acabou, a produção já me sinalizou duas vezes, mas eu só fiquei aqui com uma questão que eu acho que é legal a gente esclarecer. A gente pode ter, na sua opinião, né? A gente pode ter vários propósitos ou apenas um? Vários propósitos. Vários propósitos. A gente tem que ter planos de trabalho, sabe? Algo que ocupe a nossa mente. Eu acho que plano de trabalho, plano familiar, plano pessoal, plano como amiga, plano como filha, né? Por exemplo, plano como família, você tem que criar teu filho para ele sair de casa. Plano de trabalho, o que eu faço para o mundo. Plano de saúde, o que você faz para melhorar a tua vida. Plano de... tudo você tem um propósito, entendeu? E aí, tem o propósito? Aja de acordo com esse propósito. E para quem quiser também a mentoria, manda um e-mail para a gente, atendimento... atendimento arroba meirecamia.com Atendimento arroba meirecamia.com Vou te falar, hein? Você está diante de uma senhora mestre. Ai, muito obrigada. Maravilhosa, meus parabéns, viu? Ai, eu fico muito feliz. Ó, meirecamia.com é o site dela. E no Instagram também, você vai ter bastante informação e o link lá para todas essas redes. Meirecamia, com Y, Meire, tá? Ai, muito obrigada. Muito obrigada, tudo de bom, muitas felicidades e até a próxima. Até, obrigada. Até, obrigada.